Ali ó, pra querer cortar o pedaço. Esse aqui é o Lucas do Rio Verde. Olha o carreteiro feio. Aí, olha. O cara foi dar uma de prebozinha. O carreteiro ali, ó. O carreteiro arrasta ele. Abaixa o vidro, abaixa o vidro. Olha lá, olha lá. O cara quase entrou na minha frente. Aí chegou, entrou na frente do caminho mesmo, tomou no... E a carreta não vê, né cara? Olha o tamanho do para-brisa. Olha o painel lá, né? É. É, é que vai só a cabine. E aí, olha o tamanho do... Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o cara, ainda parou o carro lá na frente, vai vendo. Olha a cagada. Olha a cagada. Olha lá o carro. Olha a cagada que o cara ia fazer. Olha lá, deu ela. Olha a cagada. Olha a cagada. Olha a cagada. Olha a cagada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL